E aí galera, Reviltrio na área, sejam bem-vindos ao canal, eu me chamo Daniel e no vídeo de hoje vamos com o Ratinho do Castelo Rá-Tim-Bum produzido pela Fandom Box, uma peça clássica, nostálgica demais, super feliz de estar com esse personagem na minha coleção que foi vendido em primeira mão na C6XP 2023 e para mim foi uma grata surpresa encontrar um stand de cheio de ativações do Castelo Rá-Tim-Bum, cara, incrível, várias ativações, você entrava no castelo, encontrava os personagens, tinha um ratinho original com o veículo e também a Celeste, você podia tirar foto dentro da banheira com o ratinho, cara, estava incrível e esse ratinho aqui foi campeão de vendas lá, todo dia esgotava essa peça porque é um clássico, meus amigos. Antes da gente dar uma olhada nessa figura e na embalagem, já sabe, se inscrevam no nosso canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, bora dar uma olhada nessa embalagem. Simbora, caixinha bem bonitinha em acrílico, gostei muito dessa solução da Fandom Box para proteger a peça e também serve como um expositor, fica bem bonito a figura nesse acrílico. Aqui nós temos a imagem do ratinho, logo do Castelo Rá-Tim-Bum, a numeração da figura e a logo da fabricante Fandom Box, aqui tem um selinho holográfico da fabricante, olha que legal. Aqui na lateral dá para ver também a figura, número do lote e a data, aqui atrás eu achei sensacional, olha que legal o Nino e o ratinho. Cara, eu acho que eles demoraram muito para explorar essa franquia, para produzir figuras, peças e eu espero que a Fandom Box junto com o Castelo Rá-Tim-Bum possam fazer os demais personagens que vai ficar sensacional. Aqui temos a logo da cultura e as marcas de licenciamento, direitos autorais, olha que legal a imagem do relógio, toda vez ele anunciava, é hora de fazer isso, é hora de fazer aquilo. Aqui do lado temos a logo do Castelo Rá-Tim-Bum com o porteiro, cara, super feliz de estar com esse ratinho. Na sequência eu vou tirar do acrílico e a gente vai começar a fuçar essa peça, então vamos lá. Bora retirar o lacre. Pronto. Olha que legal, ele vem todo... Ah, olha que interessante, o acrílico todo personalizado aqui da Fandom Box. Cara, muito legal o trabalho deles. Vamos retirar o personagem. Aqui o BG, olha que legal. Uma imagem minimalista de todos os personagens. Cara, nostalgia pura. E aqui as cores da roupa do Nino, né? O clássico cabelinho dele. Cara, animal esse backdrop. E aqui o nosso ratinho. Olha que incrível, meus amigos. Super feliz de estar com essa figura. Vamos retirar ele aqui do blister. Todo bem protegidinho. Ah, ele tá preso. Com uma fitinha. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Está livre para tomar banho. Olha que lindo. É uma figura em vinil. Bem bonito. Aqui as marquinhas de licenciamento, TV Cultura, Fandom Box. Mais importante produzido no Brasil. Então, cara, é uma alegria enorme de ver um personagem aqui do Brasil materializado em uma figura. Pontos positivos aí para a Fandom Box, com a TV Cultura. Pessoal do Castelo Rátimo. É muito clássico demais. É uma figura articulada. Olha que legal. O bracinho dele é articulado. O rabinho também. Deixa eu ver se esse outro bracinho é. É, o outro bracinho também é articulado. Só dá para rotacionar aqui. Deixa eu ver se as orelhinhas são. Não. Não é. A pinturinha, ok. Né? Bem bonitinho. Cara, para você ter na coleção, tá? Animal demais. Dá um destaque aqui no ratinho. Tem esse chãozinho aqui quadriculado. Cara, super feliz. Uma figura simples, mas que representa muito. Representa muito ter esse ratinho aí na coleção. incrível, meus amigos. Muito bom. Cara, o mais inter... Olha, dá para a gente botar para o fim de ele estar lavando a cabeça. Show de bola. Eu não sei vocês, mas a minha cabeça está martelando. Tchau, preguiça. Tchau, sujeira. Adeus, cheirinho de suor. Cara, incrível. Nostálgico demais. Uma peça assim... Cara, você volta a ser criança. Você volta no tempo. O quanto esse ratinho representa o castelo Rá-Tim-Bum. E eu acho que eles demoraram muito para produzir essa peça, essa figura que realmente nos encanta. E é uma peça, como eu falei no início do vídeo, mega, hiper, ultra, assim... Benquista. Todo dia que eu ia no stand do castelo Rá-Tim-Bum, o pessoal de lá me dizia, já acabou. Esgotou. Vai chegar a reposição no dia seguinte. E aí eu ia para o stand e acabou. Mas consegui garantir o ratinho aí do castelo Rá-Tim-Bum. Muita gente atrás dessa figura que é linda, né? Nostálgica. E vale muito a pena ter na coleção essa representação do ratinho. Tá aí, galera. Esse foi o nosso review do ratinho do castelo Rá-Tim-Bum. Produzido pela Fandom Box. Meus amigos, como eu havia dito para vocês. Eu estou muito feliz de estar com esse personagem aqui na minha coleção. Principalmente pelo fato dele ser brasileiro. E também essa peça ter sido produzida aqui no Brasil. Então eu acho que é muito interessante e louvável, né? A Fandom Box está produzindo essas peças do castelo Rá-Tim-Bum. Eles também têm peças da Turma da Mônica e outras franquias de fora. Mas o fato de produzir algo aqui do Brasil, para mim, é louvável. Então vale muito a pena a gente consumir e ter esse ratinho que representa muito a nossa infância. E também incentivar a empresa a produzir outras peças, outras franquias aqui do nosso país. E valorizar a nossa cultura, né? A gente ter materializado. A gente consome muita coisa de fora. Marvel, DC e outras franquias. Mas, cara, ter algo aqui do nosso país realmente é algo diferenciado. Então pontos aí para Fandom Box, pontos aí para o pessoal do Castelo Rá-Tim-Bum que está... Parece que deu o start, né? E começar a produzir produtos licenciados. Eu vi muitos chaveiros, camisas, vários acessórios na CCXP. E para a gente que é colecionador, ter esse ratinho aqui. E também ter o Nino na coleção é algo assim indescritível. Então muito feliz, vale muito a pena ter. Se você é fã do Castelo Rá-Tim-Bum, se esse ratinho de alguma maneira apareceu na sua infância, te divertiu, te arrancou sorrisos através das canções divertidas. É um item obrigatório aí ter na coleção porque representa muito. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo tanto quanto eu gostei. Se você não está inscrito, se inscrevam porque vem muito vídeo bacana aí pela frente. Grato pela audiência de todos. A gente se vê em breve. Um grande abraço e valeu!